Eu acredito que você lembra dessa casa Você tá conhecendo? Pessoal, eu me emociono, sabe? Eu me emociono, porque aqui tem uma história Registros de cenas Cenas maravilhosas do Raiz do Sertão que foram realizadas nessa casa Tá lembrando dela? Eu me lembro como se fosse hoje Quando eu estava gravando aqui a primeira cena Bem aqui, ó Eu instalei aqui Meu equipamento Tudo manual Naquele tempo eu não tinha grua, não tinha drone Então eu fiz um equipamento de madeira pra câmara andar Fazer essa carreira assim, ó Você vai assistir essa cena agora, tá vendo essa cena aí, ó? A vida aqui no sertão É dura com uma verdade É forte com uma paixão E dói com uma saudade É pequenininha minha casa Fogão ainda é na brasa Mas tenho tranquilidade Meu canto é desafinado Mas não troco meu roçado Pelos encantos da cidade Anotou, Dandinha? Tudo isso, Zé Então essa cena aí Foi gravado aqui Isso no ano de 2011 2011 Casa de Tereza e do seu padrinho Abandonada Aí talvez você se pergunta Mas por que está abandonada? O abandono, pessoal É porque a casa não é minha Essa casa, ela foi emprestada pra mim gravar Pelo seu dono Pelo seu dono que me emprestou na época Então, hoje, ela está totalmente abandonada Veja As portas abertas Todo abandonado Parecendo até um filme de terror Então, pessoal Quando eu falei aqui que eu me emociono Porque São coisas que estão indo-se embora Estão se acabando O dono da casa, por nome de Antenor Ele já faleceu Ele faleceu há uns dois anos Três anos atrás Aliás, uns quatro anos atrás E foi exatamente por isso Que eu precisei Fazer um arranjo No texto em que a Tereza Precisou mudar pra Baixa do Mel Isso porque A gente foi proibido de gravar aqui Depois que o dono morreu Ele nos emprestava com muito amor Com muito amor Ele achava bonito Assistir o filme Gostava Mas depois que ele faleceu Aí fica aquela coisa A família Nem todos pensam da mesma forma O que me deixa triste É ver que a casa está abandonada E aí Talvez daqui a um ano Ela já cai no chão Porque está toda rachada E isso me entristece, pessoal Me deixa triste Porque, como eu disse Aqui tem uma história, né? Tem muitas cenas Que foram gravadas aqui E agora E agora Agora O que resta é isso Tudo que eu queria ter hoje Era condição financeira Pra mim chegar na família E propor a compra Embora eu acho muito difícil Eles venderem Porque essa região aqui Ela está sendo Uma região bem valorizada Porque aqui nós temos Nascentes de água Temos o brejo Aqui próximo Então talvez Os filhos Estão segurando Essa área aqui Pra mais na frente Fazer um investimento melhor Derrubar a casa E construir algo melhor Até aí Tudo bem É o direito deles Eles têm o direito De fazer isso Agora eu Como dono De uma obra De um projeto Em que Aqui foram gravadas Cenas marcantes Me entristeço Por talvez Ser essa a última vez Que eu Gravo aqui Essas imagens Pra vocês Triste, né? O tempo passa E as coisas vão Ficando pra trás Restam as boas Lembranças E as horas boas Que tivemos aqui De boas cenas Aqui Nessa casa Do seu Zé da Rima Aonde ele citou Uma das suas rimas Que ficaram marcadas No raiz do sertão As mãos Sempre calejadas Parece uma estrada Abandonada Mas dá carinho E bondade Assim é o meu roçado Mas não troco O meu cercado Pelos encantos Da cidade Anotou tudo, Dandinha? Tudo isso, Zé É por isso, Dandinha Que eu gosto de mandar Tu notar minhas rimas É que tu anota ligeiro Pô, o senhor Devia me pagar mais caro Oxe Mas eu já tô achando É que tá carinho Sua viagem aqui Já merece dez contas Quanto mais Escrevesse tanto de rima Uma casa que Como eu disse Gravamos tantas cenas boas Lembra aquela Aquele retorno da Tereza O encontro Com o seu padrinho Gravado aqui Se levanta, Tereza E vem cá Ô meu Deus do céu Meu divino espírito do céu É tu, Tereza Onde é que tu tava, menina? Tereza Que bom que você voltou Me perdoa, pelo amor de Deus Minha filha Cuidado, seu Zé Ela tá com o pé machucado Que bom que você voltou, filha Ô meu Deus Obrigado Onde é que tu tava, menina? Tanto que eu procurei por ti Mas ainda bem que você voltou Foi a graça de Deus Deus é fiel, seu Zé Os que confiam nele Jamais serão vencidos Foi a graça de Deus Olha, seu Zé Não se esqueça das promessas, não E dos cem real Nos resta agora Tão somente dizer Que essa seja talvez A última vez Que eu vou estar aqui É A não ser que haja alguma mudança Isso não acontecendo O que nos resta é Dizer Adeus Tchau Pra essa casa que serviu De cenário Pro raiz do sertão E assim As coisas vão ficando pra trás A história continua Mas com essa dor A dor de ver Cenários ficando pra trás Deixando de existir E parece que O Marcas do passado O nome do filme Do primeiro filme que eu produzi Já dava uma Talvez uma profecia Para o que nós iríamos viver Anos depois Vai ficando as marcas Somente Marcas do passado É isso Não vinha dizer que eu bati nela não Isso é uma coluna das grandes Viu? E o que foi que deu interesse Pra ela sair de casa E pro Grota Não sei das quantas Se perder dentro do mato? Oh, chefe Eu não tô sabendo disso não Seu Zé Desde o dia que a Anitta Andou lá em casa Procurando Tereza Que eu fiquei desconfiada Dania Tu quer saber de uma coisa? Tu não tem que se trometer Na minha vida não Eu quero é que tu saia Da minha casa agora Oh, seu Zé Paulo já me ensinou Como é que eu vou resolver Isso aí bem direitinho Viu? E como é que tu vai resolver? Eu vou entregar o senhor Pro conselho da tutela Paulo já me deu as dicas Tudinho E quem é esse tal de tutela? É as polícias Que prendem os pais Que espancam os feitos Tu tá ameaçando polícia Pra eu? Tu me arrespeita Sua maluca Eu nunca andei Numa delegacia não Para Tu vai dormir lá Viu? Oh, Dania Tu sai da minha casa agora Que eu já tô perdendo É o juízo Viu? Olha, eu não tenho medo do senhor não Viu, seu Zé Eu sei o que é que eu tô fazendo É tu ficar ameaçando polícia pra eu? Eu não sou homem de confusão não Pois é, seu Zé Eu tô indo embora Eu vou passar lá em São José No Conselho da tutela Oh, Dania Tu me deixa em paz Eu não bati em interesse não Pergunta pra Anitta Pergunta a ela Eu não sou homem de confusão não 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 Eu não sou homem de confusão não